Em plenário, o deputado estadual Sérgio Guimarães informou que o governo do Estado decidiu convocar nos próximos dias os 458 policiais penais excedentes que foram aprovados em concurso de 2019, já completaram o curso de formação e aguardam ser chamados. Hoje, 549 agentes penitenciários ACTs, os contratados em caráter temporário, atuam nas unidades prisionais do Estado. Mas o Tribunal de Justiça julgou inconstitucional a manutenção desses profissionais nos cargos e eles deverão ter o contrato interrompido até 12 de junho. Há um mês, esses excedentes do concurso estiveram presentes na Assembleia Legislativa pedindo apoio para que sejam convocados. Pelos cálculos dos aprovados no concurso, o Estado deve economizar mais de 1 milhão e 200 mil reais por mês com a substituição dos ACTs por servidores efetivos. De acordo com eles, o custo hoje com os ACTs chega a 4 milhões de reais mensais e com os policiais penais efetivos, o custo passará a ser de 2 milhões e 700 mil reais por mês. Foi a segunda causa que eu abracei aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina que foram os policiais penais. 458, os excedentes que estão prontos, passaram em todas as etapas do concurso público com o uniforme comprado, bonitinho, só colocar e ir para o trabalho. Ou seja, ir para as unidades penitenciárias de Santa Catarina, fazer a nossa segurança. São profissionais que estão com gana, com garra, com vontade para assumir os seus postos de trabalho. Obrigada. Obrigada.